Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre queda livre. Então, vamos lá comigo, queridos. Então, o que seria a queda livre? A queda livre é quando você tem um modelo, um caso bem específico em que você ignora a resistência do ar e, nesse caso, o movimento está exclusivamente sobre a ação da força gravitacional, ou seja, da gravidade, como a gente conhece, certo? Então, nessa situação, eu posso considerar como um movimento em movimento uniformemente variado, certo? Em que a aceleração, nesse caso, é a aceleração gravitacional, que na nossa Terra, que nosso planetinha, nesse caso, vale 9,81 ou a gente arredonda para 10. Lembrando que a gravidade, ela varia de planeta para planeta em si. A gente vai falar um pouquinho disso em outros momentos. Bem, uma coisa importante é que esse tipo de movimento não depende nem da massa e nem, no caso, o tempo, não depende da massa, ou seja, a massa dos corpos não influencia na sua queda. Lembrando que nós estamos trabalhando com um modelo de sem a resistência do ar, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as equações de movimento uniformemente variado e vou fazer uma adaptação em alguns termos. Então, por exemplo, se a aceleração é a gravidade, então fica a aceleração é igual g igual delta v sobre delta t. Nessa mesma ideia, eu tenho a chamada função horária da velocidade, que ficaria v igual vo mais gt. O s, como é um movimento vertical, eu vou substituir por altura. Então, ficaria o seguinte, h de altura, h igual a h zero, mais v ot mais g vezes t ao quadrado sobre 2, né? E pegando a função horária, a equação de torre séria, melhor dizendo, nós podemos substituir o delta s por delta h, ou seja, e o a por g. Então, nós teríamos aqui, nesse caso, v ao quadrado é igual vo ao quadrado mais duas vezes g vezes delta h, certo? E aqui tem a questão do sentido da trajetória. Então, o que acontece? Se você tem uma trajetória de baixo para cima, você substitui o a, no caso, por menos g, certo? Então, eu tenho aqui uma trajetória de baixo para cima, estou lançando para cima, então eu substituo com a gravidade, ela sendo negativa. E as minhas expressões ficam todas essas aqui, que vocês estão vendo. Enquanto que, se eu tenho uma expressão, uma queda de cima para baixo, eu vou ter uma gravidade positiva, representando que está tendo um aumento de velocidade nesse caso, certo? E as minhas expressões ficam desse jeito que vocês estão vendo aqui na tela. É só substituir o g por menos g ou mais g. Bem, então, analisando essa questão, a gente tem o seguinte, a seguinte ideia, de que tudo que sobe, para e desce, certo? Será que isso é possível de ver? Sim, é possível de analisar isso, né? Se você jogar uma moeda, por exemplo, para cima, tu vai perceber que acontece exatamente isto, né? Que, note que a rapidez, a rapidez reduz de baixo para cima e aumenta de cima para baixo. Quando a moeda sobe, tem sentido para cima e quando desce, tem sentido para baixo. Isso significa que, ao alternar entre a subida e a descida, ela precisa parar e esse vai ser um ponto bem importante para nós fazermos estudos aqui, certo? Então, em um lançamento vertical de baixo para cima, sempre na altura máxima, a velocidade será zero, certo? Aqui estão as nossas referências e, nesse vídeo, nós falamos sobre queda livre. Espero que tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri